Olha, eu estou me realizando nesse momento da vida porque nós estamos podendo muitas vezes sair do nosso estúdio, sair do estúdio do talk show para momentos marcantes como esse de hoje. Eu estou aqui com dois empreendedores aguerridos, apaixonados pelo que fazem e que dão uma cartada muito importante, que é abrir o Almahata em novo endereço. A Roseane e o Khaled, que já tem a longa data conquistado os paladares aqui da cidade, num ambiente que era mais aconchegante, mais menorzinho, acanhado, agora numa casa nova. Khaled e Roseane, abram o coração e digam para a cidade qual é esse novo momento do Almahata, essa cozinha deliciosa que a gente saboreia tanto. Quem começa? Primeiras damas. Parabéns, Khaled. Obrigado, Leandro, obrigado a todo mundo, obrigado ao pessoal que está aqui, obrigado a cada pessoa que participou, de Marcio que está mexendo no Instagram, Anderson, você, Felipe, todo mundo que está ajudando, dos garçons, até os faxineiros, em geral a gente agradece, porque uma mão lava a outra, como se fala aqui no Brasil, né? Então, Almahata vem através de um sonho, um sonho que foi realizado. O sonho vem através de uma barraca noturna. Então, vem acreditando cada vez a mais, cada vez lotando. Então, eu acho que o Almahata cada vez se diferencia mais, eu acho pouco para os clientes. Olha aí, e que espaço bonito, né? Agora, para localizar o telespectador, não é? Aqui, no ponto, no point da cidade, que é a Avenida Capitão Manuel Rude, com tantos e bons restaurantes que já temos por aqui, e agora, Almahata fincando a bandeira. E, é cozinha tradicional, a gente fala síria, árabe, como é que é que você define a sua cozinha? Na verdade, a minha cozinha é palestina. Palestina, palestina. Palestina como libanesa, porque é libanesa, porque minha mãe é libanesa. Eu sou palestino. Então, a nossa cozinha é palestina totalmente, 100%. Olha aí, com muito orgulho. Essa moça aqui é bem brasileira, né? Essa moça é bem brasileira, e como é que essa mistura deu tão certo, palestina com a brasileira, hein? Rosiane. Oi, boa noite. Eu queria agradecer a todos, você, um grande amigo já de longas datas também, a todo o pessoal da imprensa que está aqui também, que são... Acreditou no nosso potencial e no nosso trabalho. A comida, palestina e libanesa, mais uma brasileira aqui, ó. Ajuda bastante. De coração, fazendo com todo carinho, porque é o que me deixou apaixonado, pela culinária e pelo marido, lógico. Ah, então aí tem uma mistura boa. Ele já cozinhou pra você? Ah, é. Ele sabe tudo? Tudo, ele que me ensinou. E aí você aprendeu e juntos vocês criaram o Almahata. O que quer dizer Almahata? Olha, Leandro, a gente passou várias situações na vida, né? Almahata significa a estação. A estação. A estação. No português, mas em árabe Almahata tem vários significados. Tem ponto de ônibus, posto de gasolina. Mas como eu venho, passei muitas situações, tipo, do campo dos refugiados, guerra depois da guerra, e é uma homenagem pra meu pai, porque meu pai também, ele viveu estrangeiro, morreu estrangeiro. Então é Almahata. Ficou. É um ponto de encontro, um ponto onde você pode se reabastecer, onde você pode comer bem, por exemplo, é Almahata. É aqui, um novo endereço. E olha, que equipe legal, hein? Tá todo mundo caracterizado, coloca imagens aí. Hoje é o dia da inauguração e a equipe parece que já tá entrosada, Rosiane. É legal isso, né? É, muito bom. Nossa, quando eu coloquei, falando que eu precisava aumentar a minha equipe, parece que Deus me colocou as pessoas certas. Então, eu tô muito feliz com a equipe, tô muito feliz com o desempenho que foi tão rápido pra sair esse local, nosso amigo Clóvis e o Cid. Então, a gente tem muito o que agradecer eles também. O Márcio. A amiga Silvana, que tá também uma parceria legal com a gente aqui. E o Márcio, que... Márcio Duque, né? Duque, que ele faz toda a nossa diferença da página. Ele... é. Olha, mais sucesso, vida longa, porque agora Mogi também vai vir aqui pra este novo endereço, hein? Almahata, na Avenida Capitão Manuel Rude. E, ó, no primeiro dia já tantos e tantos clientes, isso é resultado do trabalho que você já vem fazendo em Mogi, né? Graças a Deus. Esse trabalho não é fácil, um trabalho desse. É uma responsabilidade pra você ter um... Como você falou, equipe. Muito bem. Agora, pra gente encerrar esse bate-papo e essa cobertura aqui, fora do estúdio do Talk Show, que a gente veio prestigiar o novo Almahata, o que o cliente vem aqui e não pode esquecer de pedir quando vier conhecer o Almahata. Vou fazer pra você e depois a Rosiane. Qual é? Ou o prato, ou uma bebida. Eu posso falar da bebida já, que o suco clássico da casa, né? Não pode faltar. E queria que você desse uma dica e você também. Ó, pra eles lá. Bom, a gente tem novos cardápios. O cardápio nosso renovou um pouco. Entrou comida palestina, nova, tradicional. Por exemplo, cordeiro recheado sobre encomenda. Recheado com folha de uva. Então, sobre encomenda, vai ter cafta palestina, cafta iraquiana e em breve vai ter peixe. Então, eu indico, eu escolho tudo. Rosiane, você, o que vocês querem? Recomenda pra que as pessoas venham conhecer e não deixem de pedir. Além de todo o nosso prato, a nossa renovação do cardápio, os nossos doces também, né? É, ela rende doce, viu? Então, eu, o carro-chefe é o manjar libanês. Só que agora eu tô, eu me aperfeiçoei. A avó dele me mandou mais algumas receitas. Então, eu tô fazendo mais outro tipo de doce. Então, vem pra cá que vai ser tudo gostoso. Vamos lá, estamos terminando aqui. Um tchau então, para. Um beijo pra você. Ó, ele não para. Vou terminar com a Rosiane aqui. Vem cá, Rosiane. Vem cá, olha só. Não para aqui, né, Rosiane? Tá feliz. E queria que você deixasse um alô pra toda a cidade nesse momento especial da sua vida. Bom, eu, eu sou uma mogiana. É, a minha carreira aqui em Mogi, na área pública, né? Eu sempre fui funcionária pública. Então, eu tenho um rol de amizade muito grande. E isso me faz feliz. Porque é aqui, no meu comércio, que eu tô revendo até os meus amigos. Olha que legal. Então, é assim, é... O momento a gente passou sem conseguir ter contato com as pessoas, né? E nesse momento, ser comerciante não é fácil. Isso eu falo. É, aí um dia uma pessoa falou assim pra mim, nossa, mas você quer ser comerciante? É, você fica presa. Você não tem mais vida social. Tenho sim. Os meus amigos estão vindo aqui. Vem até a sua casa. Então, aqui do Almahata, o novo endereço, hein? Imperdível. Sucesso. Obrigado. E olha, pra você que tá acompanhando essa cobertura do Cidade Viva, agora momentos muito especiais. Uma apresentação de dança. Uma dança da bailarina Maria Luíza, que você vai ver com exclusividade aqui, nesse dia de inauguração. É o Almahata chegando em novo endereço, hein? Vamos ver? E olha, pra você que tá acompanhando essa cobertura do Cidade Viva. E olha, pra você que tá acompanhando essa cobertura do Cidade Viva. É o jeito mais moderno de financiar e você ter sempre o seu Toyota novo na garagem. É muito simples. Funciona assim. Com uma entrada mínima de 20%, você terá parcelas reduzidas até 40% menores do que nos métodos convencionais de financiamento. E o prazo de pagamento é de 12 a 48 meses. Ah, e o mais importante. Ao se aproximar da última parcela residual, a Toyota Tsuchu garante a recompra do seu seminovo. Agora, você já tem todos os motivos pra iniciar o seu ciclo Toyota. Vá até uma das concessionárias Toyota Tsuchu aqui em Mogi das Cruzes ou em Suzano. Ou ainda se preferir, entre em contato com os consultores da Toyota Tsuchu. Já pensou em navegar com giga velocidade? Deixe suas ideias decolarem do papel. Crie, desenvolva, se jogue em infinitas possibilidades. Seja para trabalhar, estudar ou relaxar, temos o plano ideal para a sua necessidade. Conecte-se com um novo mundo a partir de um toque. Aproveite a oportunidade e prepare-se para ir mais longe. Vem ser giga na 76 Telecom. Você é empreendedor? Tá procurando um espaço pra sua empresa? Se você é do ramo de gastronomia ou de serviços, eu tenho a dica perfeita pra você. A Vila Hélio, esse espaço lindo com estacionamento e segurança 24 horas, está com alguns espaços disponíveis aqui no térreo e nos prédios. Imagina só o seu restaurante aqui. São lojas de 60 a 230 metros quadrados que podem receber estabelecimentos da culinária japonesa, mexicana, árabe ou de qualquer outro segmento. A Vila Hélio atende muito bem aos monjianos. E também tem um enorme potencial turístico para receber visitantes. Aqui já foram realizados alguns eventos, como por exemplo, o Festival Vegano, que aconteceu em setembro. Vila Hélio, um espaço do Grupo Marmor feito pra você. Vila Hélio, um espaço do Grupo Marmor feito pra você. E o meu alô agora vai para toda a comunidade do Colégio Tomás Agostinho. Pais, alunos, professores, está todo mundo se movimentando em torno da festa que vai comemorar os 30 anos de história do Colégio. Olha, e as vendas para os convites já estão liberadas, hein? Garanta a sua participação entrando em contato aqui pelo WhatsApp e faça parte desta festa. Vai ser sensacional. Uma noite para comemorar, dançar e confraternizar. 30 anos não é qualquer dia que a gente comemora. Parabéns, Colégio Tomás Agostinho. Ensino para a vida toda. A Prismatec tem a solução de redução de custo para o seu condomínio. Com segurança, eficiência e economia. Portaria remota com completa automação condominal e empresarial. A partir de R$ 4.500,00, solicite um orçamento Prismatec, uma empresa do Grupo Prisma. E agora o recado é para você, para você que faz parte da legião dos anos 80. É isso mesmo. A turma dos anos 80 já está se movimentando em torno do retorno da I Love 8. É isso mesmo. A nossa festa acontece no dia 20 de novembro, lá na NYX. E eu sei que você está assim, está coçando com saudade, com vontade de ir para a pista. E é isso que vai acontecer nessa noite mágica que vai reunir essa turma animadíssima dos anos 80. Mas para você não ficar de fora, é claro, garanta agora o seu convite. Você pode adquirir pela plataforma online, pela Simpla, está aqui o endereço. Ou então nas lojas do Boticário aqui na cidade. Ou também na mão dos amigos que já circulam com os convites por aí, hein. Não fique de fora. I Love 8. O retorno vem para fazer você muito feliz. A legião dos anos 80 está de volta.